E estamos aqui hoje no Raze a Floppa! Uhul! Junto com a Alice! Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? E junto com o Detona! E aí, galerinha! Interrompemos nossa programação normal para uma notícia urgente! Raze a Floppa foi banido do Roblox! Novamente! O Roblox disse que havia conteúdo discriminatório dentro do jogo? Como vocês podem ver aqui na página do Roblox, o jogo está fechado e está escrito aqui conteúdo deletado! E não é a primeira vez que eles são banidos! E vindo aqui no perfil do criador do jogo, vamos ver o que ele está dizendo sobre este banimento! Ah, não! Ah, não! Olha ali o que ele postou! Floppa! Aqui embaixo, o que mais? Floppa News! Breaking News! Roblox derrubou o jogo novamente! Ah, não! O popular jogo Raze a Floppa foi derrubado! Foi derrubado! E tem uma frasinha no final! Roblox fed! Roblox não gosta de mim! Ah, não! Há 23 horas atrás o Roblox não gosta de mim, gente! Roblox é do mal! E parece que isso também mobilizou muitos fãs e youtubers famosos! Como o CrickCraft, que já fez live postagens! É, e estão subindo aí a hashtag, hashtag FreeFloppa! Até a Mel já retweetou a postagem ali do CrickCraft! Eu também retwittei e estão subindo, né Mel? Isso aí! Tem mais de 11 mil tweets, gente! Cadê? Eu tinha visto aqui uma postagem aqui, bateram um print! A hashtag já tá em alta no Twitter, gente! Hashtag FreeFloppa! Será que o Roblox tem algo a dizer sobre isso? Vamos, Roblox! Responda! E vindo aqui no perfil do Roblox, você pode ver! Eles não responderam nada ainda! Então o pessoal parece que vai continuar subindo essa hashtag até obter uma resposta dele! É, cadê a sua resposta, Roblox? E também aproveita, gente! Eu acho que esse é o último vídeo gravado de Rise of Floppa antes de ser banido! Analisem aí o vídeo, vejam se tem algo de errado mesmo! É, nós gravamos poucas horas antes desse jogo ser banido! Então se tem alguma prova de algo de errado, vai tá nesse nosso vídeo aí! Isso! Então convidamos todos a assistirem até o final, que é um vídeo bem longo, né Mel? É verdade! É bem longo, gente! E tentarem achar algum motivo ali que justifique esse banimento do jogo! Traz aqui nos comentários as suas teorias e talvez a gente faça um vídeo só sobre isso, né? É, pois é! Então comenta aí embaixo qual é a sua teoria e se você tem algum tipo de informação, né? Do Roblox! Então bora para o nosso vídeo de Rise of Floppa! Provavelmente o último vídeo desse jogo! E vocês pediram muito pra gente trazer esse joguinho! Ó, que é isso? Ó, o meu Floppa veio aqui! Já? Já começou bem, hein? Ó, quem é que limpou? Ó, meu! Obrigado, hein? Eu limpei! Olha aqui, olha aqui! Hã? O quê? O que é isso? Ah, o dinheiro! Eu não dou dinheiro! Drop some money! Drop it on my money! Não, é meu! Todo mundo ganha dinheiro ou não? Sim! É porque é o meu mundo, né? É o mundo da mel! Vocês ganham dinheiro? Todo mundo ganha! Ah, tá! Todo mundo! Ah, o dinheiro é compartilhado! Tipo, eu tô com 34! E vocês? Eu tô com 34! 34 também! Então eu já deixei o seu super like, hein? Se vocês querem mais vídeos desse joguinho aqui no canal! É! Mel, mas a gente tem que comprar comida, porque ele tá ficando com fome! Que? Caraca, ele dropou uma sacola! Mel, mel, compra ali a comida! Outra sacola! Onde, onde? Aqui, no computador! Computador, vamos lá! Navegar! É ali, comida flopa! Comida flopa! Comprei! Agora eu coloco aqui! Ó! Ó, não! Propaganda! Pronto, enchemos a tigelinha! Fome 18? É! Se chegar a zero, ele morre! Ó, tá incêndio novo, gente! Ó, e dá pra comprar mais coisas aqui, né? Colega de quarto grátis? Ó, já vou comprar isso aqui! Aham! Olha, apareceu um aqui, é um noob! Ó, olá, senhor noob! É o Coeptus! Confia, eu posso falar com ele! É o Coeptus! Ó, não! Yo! É... Quanto é o seu aluguel? É... 50 dólares! Ele paga 50! Ó, o Coeptus tá... Ô, louco! Ele tá muito rico! Tem outras opções também! Fala pra ele dar o... Qual é, Mel? Ah, me dê o aluguel! Passa a grana! Passa a carteira! Tomorrow? Amanhã? Ele vai dar amanhã, Mel! Não, não! A gente quer hoje! Vai, Detona! Fala pra ele! Fala pro Coeptus! Que é o Brasil, hein? Ó, vou aumentar, então! Vou aumentar! Estou aumentando seu aluguel, Coeptus! Ele já gastou! Que? Não, ele... Ele já comeu! Não! Eu preciso comprar mais! Compre, Mel! Que isso? Não, 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 não! Não morra! É, não dá pra comprar dinheiro nesse jogo! Será? Se der, eu já vou comprar, porque meu flopa tá quase sempre morrendo! Ei, vamos ver o que mais podemos comprar! Compramos esse aqui de graça! Oh, que fofinho! Tem um arranhador! Cama de gato! Ah, senhora flopa! Papéis de divórcio! Tigela de bebê! Meu Deus! Empregada Neko! Que bonitinha! Alimenta flopas e limpa Dodô! Dodô? Dodô! Isso seria Totô? É! Bingos, pizza, recipe... Oh, outra empregada! Empregada Neko 2.0! Uau! O que mais? Tem vários gatinhos! Oh, tem fazendeiro! Oh, louco! Orbe misterioso! Máquina do tempo! Olha! Preço! Cubo de tempo! Oh, Mel! Mel! Tem um altar que o preço é 500! 500! 500? E o que que faz? Eu não sei! Só tem um emoji! de comprar! Eu vi que tem uns Game Pass lá pra comprar! Pra gente agilizar! Isso aqui não dá! Oh, vamos lá comprar então! Pra tentar terminar esse jogo! Pronto! Pronto! Eu comprei uns Game Pass que tinha ali! Oh, olha aqui o Goku Drip! Oh, louco! Drip! Uh! É o Keptos Drip! Ei, o teu PC evoluiu, Mel! Caraca! PC Gamer! O que que é isso aqui? Oh, tem o Floppa bombado! Isso aí eu também não sei, Detona! Uma bola de cristal! Tá ali! Estregar! Magia! Uh! Vai disso! O Elder Floppa guarda o cubo... O cubo do tempo? Pera aí! O cubo do tempo precisa pra comprar aquilo ali! Olha! Orbe misterioso e máquina do tempo! Oh, Mel! Oh, Mel! Vê se agora o companheiro de quarto dá o dinheiro! Ah, vamos ver! E aí, bro? Me deu aluguel? Quê? Ainda não? E aí, conseguimos! Quinhentos! Sim! Vou comprar... Senhorita Floppa! Ela dá duas vezes mais de dinheiro e dá bebês! Ah! Que bonitinha! Que bonitinho! Olá, Floppa! E o que que é um Floppa? Olha, nasceu um filhotinho! Ah, olá, filhote! Você dá dinheiro? Ô, Mel, Mel! Ela não dá dinheiro! Só que tem uma desvantagem! Sabe qual? Ah! Os pequenos também ficam com fome! Então, em cada hora, a gente vai ter que comprar comida! Ué! Ah, não! Vamos conseguir, gente! Estamos quase lá! Vai, vai, vai! Vai, Floppa! Já! Uhul! Meu! Ah, vamos comprar! Obrigada, Mel! Que bonitinho! E... Não foi isso que eu comprei? Não! Não! Não disse... Ah, não! Não foi isso que eu pedia! Que ela botava comida! E a gente nem precisa pagar! Caraca! A gente nem precisa pagar! É, tá um pouco diferente da imagem, né? Acho que ela mentiu no currículo! Não, só um pouco, né? É igual aqueles anúncios da internet, né? Que tá tudo bonitinho! Olha, Mel, a gente tá botando de novo! Eles comem muito rápido! É verdade! A gente não precisa comprar comida! É, isso é muito bom, gente! Não precisa! Eu acho que é melhor, gente, comprar a May de primeiro e depois comprar a menina, né? Uhul! Vamos pedir o aluguel e acho que a gente... Uhul! Ué! Uma entrega? Ué! Uma entrega! Não, é abrir! É a chave! É, querida pessoa que está lendo isso, eu esqueci de mandar as chaves da sua casa! Desculpe por isso! É, sinceramente, prefeito Flopa! Oh, não! Oh, meu! Oh, meu! Temos chaves! Caraca! Uhul! Liberdade! Nossa, que legal! Oh, tem como pescar, comprar uma espada... Só isso, gente? É, pra que tem uma espada? Você quer ver uma coisa? Será que tem algum inimigo? O que é isso? Vem aqui, vem aqui! Tem um lobo! Cuidado com o lobo! Tá vendo esse cogumelo que eu peguei? Peguei? Tô vendo! Então, ele serve pra fazer poções! Um gato bruxo! Um gatinho! Caldeirão de Jinx? Uou! Mais cinco de velocidade! Mel, sabe pra que serve a poção da sanidade? Pra quê? É porque, sabe aquela porta de closet que tem? Ó, Alice é pro, gente! Pra dentro! Então, ela abre e daí tem uma sanidade quando a gente entra nela! Tipo uma crazy room! Crazy room? O que é isso aqui? Tem uma pedra! Ah, eu peguei um burnout food! Tu tacou aqui no teto, tô com vida! Tu tacou aqui no teto! Que isso, Alice? Ô, Mel, vem aqui! A gente pode ter um doguinho? É! Ele é um dog de guarda! Vem aqui! O que é que tem? Entra aqui dentro! Tem como entrar na nave? Olá! Detona! A gente entrou numa nave com um alien! Sim! Trade! Como? Ah, preço! Meteorito! Ai, eu quero um gatinho! Mel, Mel! Não queria ter esse gato! Por quê? Ele não é bonzinho? Porque você vai ter que sacrificar 10 dos seus gatinhos bebês! Oh, não! Tadinhos! Vamos voltar lá! Mel, ataque de bandido! O quê? Bandidos! Protege o seu flopa! Eles vão matar o flopa! Como que protege? Tem que comprar a espada! Espada! Ai, compra a espada! Flopa! Não, meu flopa, não! Não! Não deixa! Escorreguei no cocô! Onde eu tô no meio da aula de fogo no cocô? Família unida! Jamais será vencida! Não, eu tô saindo o nosso flopa! Sai, sai, sai! Não entra! Que tanto de bandido! Não! Eu tô louco! Daqui a pouco vai parar, Mel! O quê? Por que tem tanto bandido? Ah! Aê! Acabou! Mel, você recebeu uma carta lá no correio! No correio? Olha aqui! Uou! Abrir! Um macarrão, um ovo e um... O que é? Soy? Salsa e eu acho que é molho! Molho de soy? Ah! Receita de lomens! Que legal! Vamos tentar fazer? Eu vou pegar aqui as coisas! É, Mel, tá aqui, ó! Aqui, né? Vem pro lado! Eu vou pegar ovo... Noodles... Eu vou cobrar o aluguel aqui, ó! Aqui! Seu Salsa! Yo! Me deu o seu aluguel! E abrô! Yo! E é no médio! Calma aí! Toma essa! Dinheiro! Ah! Tem que botar um por um, né? Ó! Adicionei ovos, macarrão e molho! Agora eu vou vir aqui e vou colocar no médio! Por favor, dê certo! Ué? Cheguei, Mel, com a poção! Chegou? Já fez! Pega ela aqui! Pega ela! É a poção do Minecraft! Toma ela! Toma ela! Tomei! Tô! Anda, anda! Ok! Uou! Você tá rápida! Ué? É a poção de velocidade! É, tá mais rápida que eu! Uou! Dá pra postar uma corrida! Olha! Que bonito! Meu lamen! Tio Bé, por que o meu não ficou assim? O teu não ficou assim, Alice? Então ficou essa coisa aqui! Olha, Betana, qual que é o melhor? O meu, quer fazer uma poção também? O meu, eu acho que é o da Alice! Não, é do lamen! Use esse dinheiro aí, use esse dinheiro aí! Ó, eu tenho quase 20 mil! Eu vou comprar essa outra empregada aqui, gente! Tomara que seja real, né? Igual no anúncio! Uau! 2.0! 1, 2, 3 e... Ela é bombada! Ah, não! Tchê! Ali! Empregada bombada! Oh, hiô! Oh, hiô! Oh, hiô! Oh, hiô! Oh, hiô! Olha, eu acho que essa tá um pouquinho mais pior que a outra! Parece comigo, vestido de maid! Nossa, eu sou o gêmeo! Olha ali! O que era que eles têm que fazer? Vai, vai, vai! Fez, Totô! Vai, grandioso flopa! Faça o grande, Totô! O que é que eles têm que fazer? Olha aí, Totô! Mel, a porta abriu da Crazy Run! O quê? Que porta da Crazy Run o quê? Essa daqui! Abriu essa porta, olha! A Lizzie foi! Vem, Mel! A Lizzie! O que é isso? As Backrooms! Mel, tá vendo a sanidade? Era pra isso que a poção da sanidade servia! Ei, cadê vocês? Isso aqui tá igual aos back rooms. Olha o nomezinho. A gente morre quando chegar a zero? Sim. Achei outra porta. Esse aqui não era o caminho certo, não, gente. Mel, tô atrás de você. Quê? Você tá atrás de mim? Tô indo pra ir. Acho que por aqui. É um monstro. Um gato. Um gato monstro. Um monstro das back rooms. A gente tá no senhor. Caraca. Correndo. Ai, eu vou morrer. A sanidade da Alice já era, né? Então, Mel, pega. O quê? A poção? Pega a poção. A Alice nos deixou apenas uma poção, Detona. Foi tudo que ela deixou antes de ir embora. Você quer tirar no paro ímpar pra ver quem vai tomar? Ali, a saída, Mel. Obrigado, Detona. Eu vou fazer mais uma. Vamos sair? Se não, a gente vai morrer, né? Ok, não vamos morrer. Nem sei o que tem nisso aqui. Será que tem algum segredo ali? Meu, chuva de meteoro. Que chuva de meteoro? Eu sei, Mel. Ai, caiu na minha cabeça. Eu morri. Que todo mundo morreu. Acabou. Eu não sou banida, né? Não. Ai, eu não sou banida. Não falou que isso é uma barra, cara. Eu falei. Será que mata, Detona? Eu vou me arriscar pra pegar os meteoro pra gente comprar na nave. Ah, tem como... Ah, tem que ver a minha cabeça. Eu peguei os meteoro e vai na nave. Ah, não, pera. Não, roubei, não. Cara, eu peguei o meteoro de boa, linda. Eu tava voltando. Eu estive morrendo. Eu vou pegar aquele meteoro. Eu peguei, Mel. Vem, vem. Dá pra guardar no baú. Não, não tem baú, Detona. Não é Minecraft. Eu consegui ir na nave, Mel. Depois que acabar a mistura aqui. Gente, eu fui jogada. Ah, o meteoro. Vários meteoro. Eu tenho que pegar quantos meteoro, Alice? Sei lá. Olha, tem três. Três meteoro, três meteoro. Achei mais um, tenho dois. Vamos lá pra nave trocar com o Alien. Todo mundo se encontra na nave. Pega, toma. Pronto, temos seis meteoros. Vamos lá. Então, Mel, compra os três. Ah, dá pra comprar os três? Gatinho, altar amaldiçoado e o que é isso? Farol dos cenários? Sim. Tá bom, então. Pronto, compramos todos. O Mel. Vamos lá voltar. Tá, cadê? Agora você vai ter uma surpresa lá em casa. Ah, fica lá na casa. Você vai ter uma surpresa lá em casa agora. O que é que tem uma antena na nossa casa? Olha, o Bacon voltou. E ele voltou com mais uma oferta. Auto clicker. Uhul. Essa é a nossa chance. A melhor oferta. Finalmente. O que é que eu estou subindo? Esse é o pior. O que é isso? Foi isso que tu comprou na nave. Oh, não. Loucura. Foi esse ritual que eu comprei? Sim. Eu quero um outro que eu comprei. É pra sacrificar o bebê flopa. Oh, não. Ah, eles estão comendo demais mesmo. Vai, vai. Aperta. Ok, apertei. Ou tu aperta ou eu aperto. Não. Eu estou rezando. Dá esse meu bebê. Vixe. Ah, daí o que é que tu faz? Mais uma vez. Gente, surgiram mais bebês. Uou. E falta 20%. Ah, não. Ok, vamos ver o que acontece. O que que acontece? Desculpem, bebês. Não. Ok, 90. Mais um. Bebê. 100%. E agora? Loucura 100%. Invocaram o exército do Bingo's? Tá bom. Não, meu. Ué. O quê? É o chefão. Ah, não. Salva. Por que que você não nos amizotes? Eu vou salvar. Ah. Vamos lá. Ah, ele chegou. Ah, não. Não, 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 não. Vai matar nosso dog. Toma essa. Toma essa. O exército chegou. Ah, isso dá muito dano. O que é isso? Ah, não. A gente vai perder tudo. Vamos nada, vamos nada, detonou. Família unida jamais será vencida. Marra eles. Não. Nosso Floppa, nosso Floppa. Floppa. Ele vai matar. Menos coisas. Não, Floppa. Não. Ele morreu de fome. Ah, não. Ainda bem que a gente salvou. Ei, eu tava vendo aqui embaixo e o altar tá só 500, gente. Será que é só 500? Vamos tentar. Um, dois, três e já. O que é isso? Uh, fé. Nós temos que depositar nossa fé? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Contra bem. Oh, não. Oh, verdade. Esse aqui é o chefão. Mel, e você tava depositando a sua fé nesse do mal. Oh, não. Vamos botar nesse. Oh, é só um real. E aí que a hora invocou o chefão e ele veio matar a gente. Oh, Mel. Ah, mas o ruim desse é que não é só um real. Compra aí pra tu ver. Ué? Eu já botei. Ofereça um. Yeah. Olha de novo. Dois. Amém. Vai, vai, vai. Yeah. Oh, vai dobrando, gente. Ofereça quatro. Quatro. Vai. Vai. Olha lá, tá manchando. Família unida. Já vai ser um vencido. Ah, derrubou. Olha lá. Caraca, tamo rico. Tamo rico, gente. Ó, vão pegando. Rico, rico, rico. Uou. Corre, carente. Olha, o que a gente faz com isso? Olha quanto saco. Temos que abrir, né? Abre, abre tudo. Eu já tô abrindo. Caraca, olha quanto dinheiro. Muito dinheiro. Uou, será que a gente já consegue ir lá nesse aqui da fé? Vamos ver. Ó, vamos tentar. Ainda falta eu abrir. É, eu tô abrindo também. Ah, é, abre aí. Falta dois. A gente tá com 350 milhões até agora. E aqui, quanto que deu? Ah, 358 milhões. Abriram todos? Vou cobrar o aluguel aqui dele também, ó. Vai, cobra aí. Vai, vai, cobra. Dá o aluguel aí que a gente tá precisando. Valeu. Boa, boa. Bora, bora. E rezar. Agora vai dar certo. Sim. 88, tá quase, ó. Tá aumentando, gente. Será que vai dar esse dinheiro? 8 milhões. Ah, acho que vai dar. Ai, falta 4%. Ah, não. É agora. E... Uou, conseguimos. Uou, que isso? Que isso? Olha lá, um anjo. Oh, asas. Anjo da guarda. Esse é o nosso flopa. Toma um carinho, flopa. Bom garoto. Bom garoto. Deixa ele feliz. Salva, salva, meu. Vamos acender. Calma aí, eu vou salvar e daí a gente vai acender. Uau. Tá aqui, olha. Acender o quê? Acender. Não sei. Talvez o fogão. Acender. Vai. Acende. O que é isso? Tá tudo ficando branco. Caraca. A gente não pode ir junto. Ué, vocês não estão vindo? Acho que não. Minha tela tá branca. A minha também. Oh, a minha também. Eu acho que a gente tá indo junto. Eu também. E agora? Ah. Que isso? Caraca. Ô, Mel, levanta aí, levanta aí. Deixa eu levantar. Vamos olhar. Que isso? É Deus. O flopa sagrado. É o flopa sagrado. Olha, que bonito esse lugar. Tem uma estrelinha brilhando na cabeça dele, né? Uau, eu vou falar com ele. Olha lá, Mel. Rolando. Ele fala espanhol. É. Onde eu estou? Oh. Entre o tempo e o espaço. Oh, da hora. Quem é você? Oh. O quê? Você está falando com o flopa. Você está falando com o Helder? Com o flopa sagrado. The OG. Ok. Bem. O que você quer? Bro. Você que veio até o meu templo. Não sou eu que quero algo. Hum. Hum. Isso me parece aquele tipo de coisa cringe. Me chamou de cringe. O que está atrás de você? É o cofre dos Cubos do Tempo. Nenhum mortal pode passar. Cubo do Tempo? Sim. Ele. O quê? Ele une toda a realidade junta. Todas as realidades. Oh, caraca. Ele é igual aos dioses do infinito. Eu posso ter isso? Oh. Não. Oh, lol. Você tem certeza? Ah, não. É. Você pode ter, então. Tudo bem. Ah, que fofo. Obrigada. Não. Estou trollando você. Oh. É impossível. Ah, fi. Então, então o quê? Hum. É. Guardado por um hobby antes dele. É muito difícil. É só isso? Hum. É muito difícil, acabei de falar. Eu duvido que você consiga. Ninguém nunca conseguiu bater esse hobby. Eu consigo. Ah. Fique à vontade, mortal. Caraca, explodiu a porta. Cuidado. Ele vai deixar aqui no... É um hobby muito difícil. Vamos lá. Um hobby dificulte? Ah. Que isso? É muito difícil, acabei de falar. É muito difícil, acabei de falar. Ah, esse é o hobby que ele falou, gente? Será que isso não é uma armadilha? Eu duvido que vocês consigam passar. Apenas prós conseguem. Olha, esse quase morreu. Ela ficou bem na pontinha. Ui. Ai, eu morri. Ó. Se liga, se liga no pró. Dois, três. Ah, não. Era o terceiro pulo. Isso, cara. Ó, ó, ó. Ó, que pró. Eu tava zoando o hobby e eu não tô conseguindo fazer. É louco. Esse é o hobby? Ah, não. Não. Vem logo. A gente quer conseguir o cubo. É. O Hulk. Ó o cubo. Cubo do tempo adquirir. Ah. Eu peguei. Só tem um. Só um de nós pode sair com o cubo. Ele é brilhante. Olha. Não. Infelizmente, você vai morrer agora. Não, Netona. Sai daqui. Vamos voltar. A saída deve ser por lá. Olha, como é que volto? Como é que volto, Mel? Ah, ah. Eu fiquei com medo de morrer e ir perder. Você ainda tá com o cubo? Tchau. Tô. Cubo do tempo. Opa. E agora? É, a saída... Vamos falar com ele. Deve ter uma saída. Pergunta pra ele. Ah, bonjour. É, olha só o que eu achei. Ah. Ah, como? Foi muito fácil, lol. Ah, tanto faz. Você pode ficar com isso mesmo. Eu tenho vários ali. O que é que isso faz? Ah, é... Eu não sei. Ah, tudo bem. Como eu saio daqui? Ah, volte por onde você veio, ué. Mas eu fui teleportada pra cá, cara. Ah, sim. Tá, tá. Eu vou te teleportar de volta, então. Tá bom. Obrigado. Ah, não volte mais. Nossa. Que grosso. Que isso? Agora temos um cubo do tempo. Uou. Cubo sagrado. E não tinha um negócio que comprava com isso? É, pois é. Tinha dois negócios, na verdade. Aqui. Uou, vamos ver. Ok. Opa, ingredientes não, né? Pã, pã, pã. Aqui. Máquina do tempo e orbe misterioso. Uau. Eu acho que máquina do tempo. Eu acho que o orbe misterioso é mais misterioso, gente. Ah, não. A gente tá dividido no meio. Calma aí. Também é o último item, né? Deve ser o mais raro. É verdade. É o último. Mas a máquina do tempo, a gente pode teleportar pra todos os lugares. Ah, não. E pro passado? Mas e se a orbe dera esse poder também? E se a gente fizer um e depois o outro? Será que dá? Boa. Ah, vamos tentar. Vamos primeiro no da orbe. Vamos lá, então. Bora. Comprar. Esse item vai acabar com o jogo. Recomendamos que você salve antes de comprar, pois esse item desativa... Salva, salva, então. Deseja continuar ou não? Não. Calma aí, gente. Isso aqui é perigoso, hein? Uau. Ok. Eu acho que máquina do tempo primeiro, então. Será que é o final do jogo, então? Será? Será que vai estragar toda a nossa casa? Eu acho que é, Mel. Vamos lá. É o fim da nossa família. Orbe primeiro. O fim da família Floppa. Adeus, família Floppa. O que é isso? Eu te amo, Floppa. Te amo, Mel. Um raio de bandido começou para o texto. Como assim? Galera, a gente está no meio de um negócio aqui de orbe. Galera, sai daí. Nosso ritual. E agora? Ah! O que foi isso? Está tudo branco. Tchau, família Floppa. Olha que é um emblema. Cascata de ressonância. Olha aqui fora, Mel. Uau! Está nevando. Não está nevando, não. É um outro mundo. TV quebrada. Estamos dentro de uma TV. É, aquela tela cheia de faísca. Olha lá. E agora? O que a gente faz? Ah! O que deu? A gente morreu? O que é isso? O que é isso? A gente foi para outro mundo. Gente, socorro. Isso aqui é horrível. Será que na nave isso não acontece? Olha, Mel. Ele está me seguindo. Tem um olho. Olha, está seguindo. Ah! Para de me olhar. Não. Para de me olhar. Eu tenho vergonha. E se eu fizer isso? Hã? Ele também te olha. Hã? Ele está me olhando. Que susto. A gente está teleportando para várias realidades. Uau. Ó. Ah! Deserto. Deserto. Isso acaba alguma hora? Isso aqui é muito deserto para mim. Olha, tem meteoros lá. Vou pegar. Pega lá, então. Será que tem ingrediente secreto? Olha, um macaco. Olha lá, senhor macaco. Onde está a doida? Aqui. Ah, não. Isso é um crânio de um bode. Nossa, que horrível. Eu gira um bode. Eu quero um macaquinho. Olha, esse aqui eu adorei. Esse é o meu favorito. Mel, eu estou flutuando. O mundo da carne. Planeta cachorro quente. Hambúrguer. Não. Sai daqui que eu vou ficar nessa dimensão, gente. Tudo bem, né? Mas essa carne crua que a gente está pisando não é legal, não. Ah, tá. Aqui embaixo. Mel, é o paraíso. Ops, vamos embora. Não. Ah, não. Uh-oh. E agora? Ai, que horrível. Isso. Não passei nesse lugar, não. Ó, tem uma carta. Eu não posso abrir a carta. Não. Lá vamos nós. Flore. Que isso? Eu morri. Gente. A gente caiu. A gente está no espaço. Olha lá fora. Lá fora? Ah! A gente está no espaço. O que é isso? Ai, não me empurra, não. Toma essa. Cadê? Ah! Detona. Você está me empurrando. Detona. Detona. Toma. Ah! Foi eu detono. Sobra. Acabou? Ah! Marte? Ai, tem alguém morto aqui. Ah, não. É o mundo do apocalipse agora. Oh, oh. Não! Será que esse cara é um ingrediente? Ah, não. E agora? Qual será o mundo? Olá. E? Oh, ganhou outra bed. Outra bed? Casa dele? Eu adorei esse. Tem o Floppa Rei aqui, meu. Atrás da casa. Atrás? É o mundo dos Flopas. Que fofinho. Tem o Floppa Rei. Eles têm comida à vontade. Tem o Arranhador Gigante. É, o próprio chão. É um tapete, um arranhador, sei lá. Olha os Flopas ali. Tem o seu próprio rei. E tem o Rei Floppa. Uau. Tem os Flopas dentro. Uau, que bonitinho. Acho que esse é o melhor final, gente. Eu também. Nós trabalhamos muito para trazer a família Floppa para o seu reino. Floppa. Isso. Isso aí, geração. Super like. É isso aí, gente. E comenta aí embaixo se vocês querem que a gente faça o outro final, né? E já escreve no canal se você ainda não é inscrito. Olha esse rolando. Comida. Comida grátis. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixei só o super like. Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, pessoal. Floppa. O Panká não está. O Panká não está. O Panká não está.